Mãozinha pra cima e tudo Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre foi Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, meu tão amado anjo Bem sei que estás Eu dobrando o sono Hei de acordar Para os teus olhos ver uma vez mais O verdadeiro amor Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Meu mundo amanheceu Obrigado 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 Obrigado.